Fala galera, beleza? Estão começando mais uma live aqui, e também rapidinho, mas hoje vai ser de Crash, tá? Não sei onde a gente parou e tudo mais, vamos ver aqui o amigo aqui. Tchau, tchau. Rapidinho, rapidinho. Tchau. 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 Sim, aham. É, só que eu já cheguei a jogar na mão lá. Ai, caraca. Puta que pariu. Ah, droga. Porra. Não sei se eu vou roubar contra mim. Bom, o jogo eu já sabia que eu ia morrer ali direto. Ah, droga. Caraca, eu confundi. Quase ali. Fala aí, Brunassi. Beleza? Acabaram as nove aulas. Uhu, aí sim, Brunassi. Uhu, aí sim, Brunassi. Espera um pouquinho. Ah, apertei quadrado o jogo. Que isso, cara. Pô. Eu tinha apertado quadrado, cara. Ah, apertei quadrado. Ah, apertei quadrado. Ah, apertei quadrado. Ah, eu acho que essa aqui eu morri mesmo, né? Sei lá. Não, mas você é viciado, pô. Ah, droga. Pô, essa fase eu já não fiz, não, cara. Ai, caraca. Eu morri lá em cima, cara. Pô, eu tô achando que eu já completei essa fase, não. Droga. Pera, eu tô desacostumado com a ideia do reflexo do jogo aqui. Droga. Pera aí. Pera aí. Eu puxei a mesma fase. Ah, droga. Eu tô... Ah, é a parecida mesmo? Ah, tá beleza. Eu tava pensando que eu tava fazendo o mesmo mapa já, velho. Caralho, velho. Droga. Droga, droga. Droga, 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 droga. Caraca, pelo menos não cai nada no fogo, né? Ah, caraca. Só foi eu falar, entendeu? do né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Droga! Droga. Caraca, pegou teu fogo, velho. Caraca, daqui de baixo ferrou, velho. Puta, merda. Não, porra. Caraca, pega do bugão com o lado direito, droga. Eu pensei que ia pegar fogo, o cabelo tomando um puxo. Droga. Caraca. 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 Caraca, a fonte é aqui, cara. Pô, tenho certeza, cara. Parece que essa mapa aqui é o mesmo que eu joguei, velho. Droga. Quase, hein. Quase eu me bolei ali. Que eu venho. Certo. Que eu venho. Certo. É a… Que eu venho. Para que eu venho. Pô, não vai. Ah tá, tem um morcego ali e tem outro ali cara, que merda, não vi Droga! Ah, deixa eu ver... É, pelo que eu tô morrendo agora Vamos ver aí Espera Não, não, não Caralho Viram, velho Puta de marido, maluco Que saco Putera Ai, caralho Meu parceiro Não Vai ter que pular direto Caralho, velho, tô morrendo pra caralho Dove de besteira também Ai, caralho Senhor, que foda Droga Caralho Cara, eu tô morrendo de muito besteira, cara Eu vou... Vou perder essa aqui já Eu não tô comendo reflexo um dia desse jogo Do que na que eu tava na live passada Pelo menos eu tava com um pouquinho mais É, eu tô morrendo de muito besteira Ah, cara, não Caralho 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 Ma quarta Caralho Caralho Pará Caralho Caralho Sar genetics Caralho 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 Não! Não! Fala aí! Quase! Tchau. Tchau. Merda. Tchau. O que? Foda, cara. Quase. Porra, cara. Eu acho da hora que algumas fases no fundo parecem a... Sério? Meu amiguinho aparelho, senão... O que? Capere... Put... Caralho, o que é isso? Puta velha... Acreditei que iria ficar ali o negócio, aí eu pensei, porra... Tranquilo, né? Porra, tem que ser muito rápido. Deixa eu ver esse aqui. Ah, cara. Cara, é que eu tava muito na parede, velho. Vai... Tum... Mano... Tum... 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 Tinha um negócio de vida ali né, parece que aconteceu Não, o boneco não deixa, pior que eu tentei ali e dava sim Só que ele não deixa, tinha um aparelho invisível ali, puta merda Ah, dá pra ver o castelo do Cortex até Nem repara, tá todo nervosinho na fase aqui, ô Jocca, nem repara esses negócios Não, ali era do Cortex, né Acho que é Ah, ela tá ali assim, ó Isso aqui, ó Ó, tá mó ruim de acessar ali Ó, pelo menos eu cheguei 2 vidas Ah, mas já tipo, a fase é diferente mesmo, mas já é bem parecida, né As coisas Puta que me pare Caraca, tinha que cair no fogo, né Caraca, cara Esse, esse negocinho aqui de pular assim, dá uma raiva às vezes, cara Ai, cara, nossa, tem que não cair no fogo dessa vez, pra ficar aqui embaixo, né Esse negócio aqui eu acho zoado, né Não, 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 não vai pra mim, tá Não, não, não vai pra mim, tá Sei lá Tipo, dá uma travada Olha essa porra, por causa disso Tipo, assim, agora Tipo, assim, agora Olha Ai, caralho 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 Ae aqui Ele ta foda Chato caraca Aham, cheguei algumas vidas aqui Pô, caraca Será que eu consegui refazer né Vamos começar do zero Ih, aqui é boys né E eu não Fiquei com a fortão né Caraca, o que tem que fazer aqui agora Essa porra Porra, mas já Já cliquei antes de girar Ah tá Opa Tá Ah Ah Droga Não contou que eu pusei aqui Porra, caraca Isso aqui é foda hein Ah 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 Caraca, eu morri sem querer pra frente, cara Putadinha no pariu, mano Ah 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 Caralho, quase eu bato essa porra dessa bomba. Ah, cara. Porra. Ah, esse jogo também, porra, você tem que ter uma sorte fodida também, né? Ah, sim. Pô, não é, tipo... Isso aqui pra descobrir que tinha que fazer isso aí era foda, não é? Não tem mais... Ah, apertei antes. Halfcraft. Ah, popularity. T trong asi fora. Gadas de novo na mão. Gada, a nuca tem deight. Caraca, o carrinho protegeu ele? 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 Caracal, aquele coelho maluco claro Essa aqui é a ultima ilha ou Jão? É né, provavelmente né. Então são 3 ilhas. Eu vejo merda aqui. Eu reparei que depois na sua frente fica muito... Essas fases de ficar pulando nas paradas, tá ligado? Tipo assim, né, ficar pulando. Eu errei o que eu queria dizer. Mas é tipo, você... plataforma, né? Ah, do gelo a gente pode pisar, né? Provavelmente, né? A gente não pode pisar... Aqui tá quente, né? Eu acho que alguma... Alguma... Desses daí vai ter... Que é tipo... Pô, é aqui. Como eu faço aqui nessa porra agora? Ah, tá. Deu pra pular. Eu tava pensando que não daria pra pular. Essa fase aqui é... É bem chatinho também, Jão? Não sei se o VS também sabe, né? Não sei se o VS também sabe, né? Não sei se o VS já vai jogar. E aí Tá ligado! Só esperando tej pra denão né tira! Tomei! ai caraca olha só que eu peguei vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá O crush fica sempre sorrindo, tem o maior pedido aqui na frente dele e ele fica sorrindo. Eu não queria voltar tanto, acabei errando ali o pai. Porra, bem mole. Como a maioria dos vezes eu faço, do modo do caralho. Ele é, ele é complicadinho. Pra mim. Esse aqui negócio ia subir, né? Sumiu. Tá um susto, tá vendo? Bom, imagina que esse vapor aí não seja bom, né? Ah! Ah! Eu não vi. Que merda, velho. Que merda, vai me abrir. Um. 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 Vou pegar na vez do lado do carto. Não, je não, não. Opa, tô pegando as 10 Não! Ai, merda! Eu pulei... tem que pressionar a X ali pra pular Ah, não tinha... Ah, é que tem que cair nas outras cartas de surpresa, né? Realmente eu não peguei nada demais aí Calma aí... É esse mesmo que eu tô pensando? Ah... Ah... Ah, pra ver se não... Ah... 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 Cadê essas coisas de profundidade aí... Ah... 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 eu não sabia que a gente não sabia que a gente não sabia Ah, o negócio de burro. Puta de burro. Ai, caralho. Oh. O que é isso? Ah, caralho maluco, puta merda cara, só tem mais essa chance só, pô mas ali, ali é foda velho, a sorte ali é foda cara O que é isso? 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 Eu acho que tem que parar no meio do Raio, né? Vamos lá. Ah, droga. 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 Tô gostando do negocinho ali. Eu não sei se dá pra pular direto ali, se dá pra pular direto naquele ali. Ah, droga. Ah, droga. Caraca, eu só movi um pouquinho pra ver a câmera, tá ligado? Ai, caraca. Ah, também eu dei morte. Tentei ser rápido. Ah, droga. 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 Oh. Ah, droga. Ah, droga. Oh. Ah, já acabou, sabe? Porque eu não vou ficar tão longe Seu metade dá escasso. Agora é menos. Um pouco mais. Seu metade. Só que tem que passar na esquerda. Tem caminho pra voltar. Fazer e depois voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não está, gente. Morri. Tem que ver que você está ali acacionando. Muito difícil. Ai, caralho. Eu não vi que tinha granada ali, cara. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Caraca, essa porada vai cair. Ah! Cara, esse jogo ele é muito filho da puta, velho. Porra, as vezes eu nem vou jogar com um jogo muito filho da puta. Caralho, maluco. Puta que me pariu, velho. Caraca, maluco. Porra, velho. Depois que o chão é de espiancar. Porra, velho. Aí eu pensei, porra. Ah, vai ser rápido, né? Aí vai lá o... Vou pular errado com essa porra dessa perspectiva aqui. Vamos lá. 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 Ai cara... Pelo amor de... Piano parceiro... Piano parceiro... Piano parceiro... Não tem esse... Estrar queijo aqui para essa fase vai ser foda... Ai cara... Quase... Deixa só uma caixa está de boa... Estrar queijo fica pulando de caixa em caixa em mãos... Não tem facilidade desse jogo não... Deixa nem eu ver... Ah... Merda... Tem aqui que conta com um checkpoint... Piano... O que é que viva aqui... A Bíblia... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, nossa. Eu não tenho esse ponto não tão... Acho que justo vou voltar daqui. O que é isso? 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 E ali... O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu quase me enferro. Vamos lá. 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 Ah, eu pensei. Cara, é que esse daí, esse daí que pula, ele tem uma sacanagem, mano, que é meio difícil de você saber, tá ligado? Onde ele tá pulando. Onde ele tá pulando, cara. Hum, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tempo, vou ter um tempo. Tempo, tem um tempo, eu vou ter que... Ah, droga. Pô, ainda faltou caixa. Ah, faltou uma que eu adorei. Eu dei terra, mas não sei se eu estou descontando não. Ah, teve uma assim, acho que tinha bomba e tal. Eu achei que ia ser a roupa. É, agora o Peepstrip. Eu gostei do jogo do Kart lá. Eu gosto dele. Agora eu tenho que saber como que funciona. Hum, tá. Ah. 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 Ah, pua Deveu ser só desgraçado Ah, puta que pariu Ah, puta que pariu Ah, cara, quase Ah, eu tava na cobertura, jogo Porra, esqueci que ele ia tirar Ah, puta Ah, puta Ah 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 Tchau. Tchau. Ah, ele é até de boa o boy dele, né? Eu já sacava uma... Tipo, eu vi assim, eu já saquei a ideia, tá ligado? Pô, mas aquele do... Rupi Uta, né? Aquele lá do... Koala Fortão, não tinha sacado direto. Não veio não. Deixa eu ver um áudio aqui do Matosala, galera, rapidinho. Tchau. 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 Tchau, vamos continuar então, né? Noitento... Noitento... Ahb... Carac... Nyooou, naooooou, naooooooam... Eita... Nossa. O deconológico, ele foi pra diagonal. Droga, esse porco aqui não morre também. Puta que pariu. Vale sim, tá maluco, o veste me ensinou. Caraca, eu tô com um azar fudido aqui também né, porco miserável. Vai dizer que você não fez isso também já, pelo amor de Deus né. Tá maluco, boneco pulo aqui não, ah fodeu. Pior que eu tô morrendo pra caraca gente, tipo nessa fase. Porra, agora eu tô com um azar agora. Agora já era, até apertar kit aqui e voltar. Porra, perdi todas as vidas dessa fase. Ah assim, na minha opinião, essa fase aqui é morrer. Ah, ele contou só aquela vida né, que eu tava né. Pô, eu dei kit e não adiantou nada, eu queria, tipo, reiniciar né. Ah, caiu pra fora mano. Caralho, ah tá, porque eu tava com um negócio. Já tentei, será que vai? Não, não vai não. Já tinha tentado uma vez mano. Caralho mano. Não tem nem que usar o bug né. O bug está bugando. Essa última, eu tentei de foda assim por fora. Ah, essa da ponte, ela é ruim demais. Na moral mesmo. Ah, caralho. Porra, cara, eu tava, eu tava com um vez. Depois que eu peguei o jeito, eu tava pulando certinho. Essa corda, agora eu tô errando bastante. Ó. É um monte de shit, cara. Quase. Eu tinha acertado, mas eu pensei que não é isso. Ah, porra. Eu tava pensando, porra. Caralho, se eu botar ali pra mais pra esquerda. Ah, eu tô com um susto do porco, né. Ah, eu vou cair. Nossa, não. Merda. Será que eu consigo mais fácil na esquerda? Não. Olha só. A torre tá difícil aqui eu conseguir fazer essa parada. Ai, não tô conseguindo não. Não, não. Tô trabalhando errado também aqui Pô, tô acertando jeitinho antes, cara Tipo, na outra vez que eu joguei Eu pulei, cara, nossa, cara Tem horas que eu erro de muito ruim, assim É, muito de susto, tá ligado? Ou, eu cheguei sem querer pro lado Ai, cara, tô falando, tipo Às vezes eu vejo, ah, tipo, não consegui e tal Só que aí eu consigo Pera, cheguei agora Ah, é do que mal aqui Mas agora não tem mais não Caralho, parece que eu acho que tava ali do lado Cara, por que eu pulei, cara? Ah, vou botar, cara É reflexo, acho que porra Ah, caralho, tô falando Ah, caralho, tô falando Ah, é do que mal aqui É, por que eu tenho que usar a tartaruga pra pular, né? Ah, até que eu pulei certo aqui, né? Ah, não tivesse que ter mais uma Ah, ele já... Ah, da outra Só vamos desculpar Ah, tá... O Arme o jeito melhor Não, 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 não. Ah, cara, que isso, não pulou a suciência, velho? Merda! Tô quer tacar ela num coisa, porra Ah, cara, porra, caralho, mano, toma no cu desse joguinho Pelo amor de Deus Caraca, eu tentava não uma vez, eu vou testar minha paciência Eu já morri aqui agora Legal, já morri Que aqui não dá porque o chão escorrega Caraca, boneco, você tá bem? Porra, pula... Caralho, eu não pulo em tudo, cara, vai pulando, cara Ah, caralho A ciência tá acabando já, calma, eu já recebendo Vou tentar mais uma vez só, cara Caralho Só que o pior, que eu sei que se eu tivesse tentando a fase eu estaria correndo mais ainda Caralho Merda, caralho, esse meco, velho Porra, um pouquinho, tá pro lado, cara Caralho Põe, que põe... Caralho É muito ruim, cara Que bem Tchau. Droga, porra, pra pular em cima dela, infeliz. Pior que do jeito que ela tá aqui, vem muito chuta, velho. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Droga. Vocês comam tudo calor também. Droga. Aqui parei. O cara do seu lado. E aí 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 Ah não deu. Caralho Puta merda. Droga Ah cara Eu desisto. Eu não vou ficar atento dessa fase não. Eu não posso fazer raids galera. Tá maluco. Não. Caralho. Depois eu faço essa fase pelo menos em off. Sacanagem. E aí Deixa eu ver o que tem aqui para fazer. Deixa eu ver o que tem aqui para fazer. Deixa eu ver as pessoas lá aí. Hum Hum Eu nem entrei na Twitch, o Twitch já considerou que eu entrei no canal aqui Pô, eu tô jogando Crash e o Cross tá jogando Dark Souls Pô, acho que rima Live de passar raiva no Crash, pô Mas valeu já, valeu aí pela presença, cara É sábado, sim, live Eu te aviso umas 9, 10 horas e assim, que eu tô começando a live Ficando um motor fast, qualquer coisa A gente joga online lá, joga também as coisas, que eu tô querendo juntar dinheiro lá também, então Útil, útil e agradável Valeu então Deixa eu ver, o Cross é esse nome mesmo, né? O Cross é o Mitchell Games, eu acho que ele tinha que arrumar um nome mais simplificado Bom Eu vou encerrar aqui, valeu Jamo Diasse que apareceu hoje aí pra nós também, valeu aí E até a próxima gente Fui aí, valeu, falou E até mais